Olha o caranguejinho saindo pra fora Caranguejo? É o caranguejo aqui? Quer? Quer pra tu? Olha o caranguejinho aqui O que está fazendo na lama? Eu estou aqui Passando o creme no corpo Eu estou vendo o caranguejo através do rio Tem um troço que está me cortando o pé O que está fazendo na lama? 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 Ah, meu óculos sujou tudo O que você está fazendo? Nadando aqui, aprendendo a nadar na lama Bora nadar na lama Já veio um jacaré ali até eu correr O jacaré vai me comer Léo, você quer tomar banho na lama Léo? Vem aqui, pula Catia Tomar banho na laminha aqui, acho que é repelente O bicho não pica, está em um fedor Que desunido, quase que estou dentro da merda Mas eu estou tendo esgoto da bolsa Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tchau